Eita rapaz, segundo na hora, acerta ali, o volante da equipe, aberta o YouTube, tem também aqui pessoal, camisa 19, o Sérgio, entraram agora, o Guilherme, que entrou agora, o Zé ficou também, agora o Hudson fica com uma boa vitória, boa abertura lá na área, pelo meio, faz um corte lá, o camisa 15 e o bolacha, esperar se realmente o Luiz errou, o Atlético Torre, por ali, pelo meio, o ventinho vai levando por ali, já chegará na marcação a equipe do Atlético Torre, vai conduzindo pelo meio, ali, faz o Black, bota o Panha, agora ali, o Rodolfo, recua a bola, recebe, vem pelo meio, recebe aqui o Guilherme, tocado, ele coloca, rodando um veio, vai levando agora, a equipe do Torre, tentativa de chute, do Torre, tentativa de chute, gente! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau